Fala galera, vou tentar pegar as trairinhas hoje Com aquela varinha daiva de sempre, 5.6, 8.17 libras Aquela lubina GTX A linha de sempre, Power Pro O líder de sempre, Vexter E a diferencinha hoje é essa bichinha aqui, Zara Monstro da Frog Life Vamos ver qual é que é dela Desgraça Fisgadinha certeira dessa e não ficou Brava Sentiu o anzol e voltou mesmo assim Traíra brava Vamos tirar a isquinha rapidinho, bater uma foto Você já volta pra água já Sepa Pronto Brava hein Você é louco Ó Que belezinha 45 Por aí não Vai embora Valeu Que belezinha Vamos lá. O cheirinho também. O cheirinho também. O cheirinho também. Valeu.